Após 17 meses à frente da 2ª Divisão de Exército, o general de divisão André Luiz Novaes Miranda transmitiu o comando ao general de divisão José Eduardo Pereira em solenidade realizada no quartel-general do Ibirapuera no dia 23 de janeiro. A sensação de ter cumprido a minha missão, aprendi muito em todas as operações que fizemos, nos exercícios, nas visitas, em todos os lugares que eu fui, foram momentos de aprendizado, de muito conhecimento, muita experiência. Saio daqui com uma bagagem enorme que eu levo de todos vocês aqui. Mas o principal sentimento que eu levo nesse momento é saudades, como eu falei nas minhas palavras. O primeiro evento foi a inauguração do retrato do general Novaes na Galeria dos Antigos Comandantes. Na oportunidade, o general José Eduardo fez o uso da palavra. Na sequência, um público ainda maior acompanhou no pátio de formatura Sargento Mário Cozel Filho a solenidade militar. Em forma, as tropas da 2ª Divisão de Exército e da Polícia Militar do Estado de São Paulo entoaram o hino nacional, ouviram o discurso da despedida do general Novaes e sua referência elogiosa. Ao final, a tropa desfilou em continência ao novo comandante. Eu terei condições de contribuir para os trabalhos que estão sendo realizados, principalmente na área do preparo e do emprego de tropa. Então, essa é a grande expectativa. Vamos dar prosseguimento a todos os trabalhos que o comandante anterior, general Novaes, iniciou e vamos procurar manter o alto grau de operacionalidade das tropas do Comando Militar do Sudeste.